Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus. Uma linda e calorosa salva de palmas. Oh meus irmãos, é tão bonito estar aqui na presença de Deus, é como o rei David dizia que Cristo está na casa do Senhor, do que em mil outros lugares desse mundo. Pode ter lugar famoso, lugar bonito, mas a beleza verdadeira está onde está o nosso Deus. Porque aí nós contemplamos a pessoa dele, aprendemos quem nós somos nele e as nossas batalhas nós vamos aprender como é que nós temos que proceder na palavra do Senhor Deus. Certamente hoje é um dia de comunhão e Deus quer que você entenda a palavra dele para poder entrar em comunhão. No Salmo 118, que não se sabe quem escreveu, o estilo é de Davi, mas pode ter sido um dos que gostava tanto dele e fazia como ele, talvez um dos reis de Judá. Diz o seguinte no versículo 10 aqui, todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Todas elas que estavam em volta deles se confederaram e vieram contra Israel, mas simbolizando as tentações do inferno, porque uma hora dessa o demônio pode se unir, enviar todos os demônios e cercar em você. E o que você tem que fazer? O escritor aqui diz, claro, todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. O mal que está lhe atacando tem que ser combatido espiritualmente, porque não é físico, à altura da agressão do inimigo. Ou seja, você tem que despedaçar, porque o inimigo não vem brincar com você, ele não quer só ver você mancando não, ele quer ver você perdendo a sua perna, perdendo o seu olho, perdendo a sua família, perdendo a batalha da vida. Então, quando vem o mal, você deve procurar Deus, se consagrar. Deus, eu preciso estar tão forte quanto possível, necessário, para enfrentar essa força maligna. E eu venho pedir misericórdia para a minha vida. Daí o Senhor Deus pode mostrar, se você tem pecado de ação, comissão, ou pecado, aquilo que você não fez, de omissão. E você, então, se arrepende. Não é pecado, é falta de entendimento. Então, me dá e vai buscando de Deus. Isso aqui é a sua abertura com Deus. Eu preciso enfrentar esse inimigo e despedaçá-lo. É o que o salmista diz, todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me. Quer dizer, ele não desiste na hora. E o que o salmista fez? Mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos. Pois no nome do Senhor as despedacei. Três vezes ele fala que a obra é feita no nome do Senhor. Mesmo naquele tempo que era a guerra física, ele ia no nome do Senhor. E você não pode ficar passivo. Não, Deus é mau para comigo, porque eu sou tão certo diante dele. Nem repita isso a segunda vez. O homem, por mais certo que seja, Isaías já disse, as vossas justiças, os melhores atos que podemos fazer, são como trapos de imundícia. Não tem condição de você encarar a Deus, peitar a Deus. Onde é que eu errei, coitadinho de você? O Jó com a maior educação, contendeu por fé e depois Deus mostrou para ele que o erro estava nele. Sempre é dessa maneira, senão não teria o inimigo vindo contra você. Aí você precisa crescer nessa fé, nessa consagração, do entendimento, da capacidade de usar o nome do Senhor, para que no nome do Senhor você despedace toda a força maligna. Ele vem, você despedaçou, ele vem mais uma vez, torna a vir e quantas vezes vier, todas elas você despedaça. Mas isso não para, na verdade, só quando formos para o céu, é que o diabo não vai poder nos tentar. Até lá ele tentou Jesus, esperava oportunidade especial e tentava, Jesus rechaçava e perdeu a batalha. E se você tiver o bom coração de pedir a direção de Deus e de buscar o Senhor, pode ter certeza que você vai entender, você vai ter o poder, vai ter assistência divina e o inimigo vai ser despedaçado. Não tem outra palavra de jeito algum. Cadê Fernandes? Vem cá, homem de Deus. O que é que nós temos aí daqueles forrós bonitos que você tem aí? Acho que o senhor estava falando do inimigo derrotado aí, eu lembrei. É Minhas Canções na Voz dos Melhores, volume 2. O inimigo é fogo de palha, o senhor lembra? Lembro. Foi em 2005 quando eu lhe dei essa canção. Rapaz, você tem boa memória. Pois é. Esse parece a minha mãe, minha mãe faz assim, não, foi no dia tal, do ano tal, que o fulano casou. Falei, mãe, como é que você sabe? Minha cabeça é boa. Encontrou aí? Minhas Canções na Voz dos Melhores, o inimigo, na verdade, é fogo de palha, mas é uma palha que persegue. E se você passar o dedo em palha assim, ela costuma machucar um pouquinho, o dedo na mão assim, ela costuma machucar. Mas só devagarinho que ela machuca, não é muito não. Você tem que despedaçar. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Aleluia. Joga na palma da mão assim, povo de Deus. O inimigo não está com nada, hein? Fala assim, ó, diga, Jesus, diga, está com tudo. Fala assim, ó, o inimigo é fogo de palha. E esse daí não é nada, hein, gente? Olha o recado de Deus para nós aqui, ó. Olha aí, ó. Eu quero sim, sempre mais, Vender, dizendo Satanás. Eu quero ver a mão de Deus operando, libertando e derrotando todo o mal. O nosso Deus é cheio de poder, ninguém consegue, tem que vencer. Ele é o único que faz o inimigo perder. Ele é Deus de agora, e com Ele é só vitória. Fogo de palha, o inimigo é fogo de palha. Fogo de palha, o inimigo é fogo de palha. Acredite que ele é fogo de palha, o perdedor sem direção. Olha aí, ó. Fogo de palha, o inimigo é fogo de palha. Só Jesus nunca falha, e por isso é o nosso campeão. Joga na palma da mão pra Jesus. Que visão ver o Senhor entrando pra guerra e ar, para a vitória conquistar. Veja como Ele é tremendo, Ele nunca falha, basta somente confiar. Olha aí, meu irmão. Porque viver acovardado, o poder está em suas mãos. Ele está com você, é só tomar a decisão. A sua hora é agora, Ele vai contar sua história. Basta você crer. E agora, Senhor, ó. Fogo de palha, o inimigo é fogo de palha. Acredite que ele é fogo de palha, o perdedor sem direção. Ele é fogo de palha, o inimigo é fogo de palha. Só Jesus nunca falha, e por isso é o nosso campeão. Joga lá na palma da mão, celebrando a nossa vitória. Jesus é o campeão, e o inimigo é fogo de palha. Pega o dedão assim, ó, hein. Fogo de palha, o inimigo é fogo de palha. Acredite que ele é fogo de palha, o perdedor sem direção. Ó, fogo de palha, o inimigo é fogo de palha. Só Jesus nunca falha, e por isso é o nosso campeão. Dá a palma da mão, vai. Fogo de palha, o inimigo é fogo de palha. Acredite que ele é fogo de palha, o perdedor sem direção. Olha aí. Fogo de palha, o inimigo é fogo de palha. Só Jesus nunca falha, e por isso é o nosso campeão. Vamos aplaudir o campeão. Ô, glória a Deus. Obrigado, Fernandes. Essa música estava escondida aí. Eu lembro quando Deus me deu, eu estava pensando na palha do milho mesmo. Quer dizer, você põe fogo e acaba logo. O fogo do inimigo acaba logo. Você vai despedaçado. Vamos ler de novo? Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas. Olha que coisa séria. Mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Glória a Deus por isso. Por falar em glória a Deus, eu quero que você veja agora um trabalho. Como é que foi essa última viagem em Minha África? E já mostrei aqui numa cidade chamada Atlantis. Agora você vai ver na cidade do Cabo. O bairro é Péro. Ou é uma cidade coligada ali. Eu já não sei, porque eu não conheço a geografia deles. E foi benção completa. Você que é um patrocinador, você tem o seu dedinho lá com a gente, ajudando. Agora não temos mandado ajuda não, que já ficaram independentes mesmo. Se mantém. Por muito tempo a gente mandou. E foi uma grande benção. Você vai ver. Eu entrei no meio do povo ali. Você vai ver o que Deus vai fazer agora. Roda, por favor. Um evento lindo acontece em Péro, na África do Sul. Nessa concentração de fé, a palavra de Deus é o principal para receber tudo o que precisamos. Você recebe poder. Você recebe liberdade. Você recebe a cura. Você recebe a bênção financeira. A bênção do casamento. E Jesus opera naquele lugar. Agora a irmã pode andar. Pise forte, pise forte. Em nome de Jesus. Diga. Em nome de Jesus. Eu posso andar. Eu posso andar. Eu posso andar. Eu posso andar. A irmã pode andar. A irmã pode andar. Não tenha medo. Tenha fé em seu coração. Tenha fé em seu coração. Tenha fé, irmã. Há quanto tempo você usava cadeira de rodas? Muitos anos. Há quantos anos? Dois anos. Que a irmã não conseguia andar? Não. Mas agora a irmã pode. Erga seus joelhos. Erga, erga. Está bem agora? Sim. O Senhor te curou? Sim. Há quanto tempo usou essa bengala? Há 16 anos. Não conseguia andar sem a bengala. Vamos andar até ali, então. O homem, em nome de Jesus. Olha isso. Há 40 anos. 40 anos. Eu sofri um acidente e não conseguia andar. Um acidente de carro. Sim. Não conseguia andar. Eu não andava porque meu quadril doía. Como a irmã chegou aqui? A irmã veio com a bengala ou cadeira de rodas? De muletas. Então ande sem as muletas agora. 40 anos, pessoal. Oh, glória a Deus. De fé em fé, os passos se firmam em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. E você, irmã? Eu não andava há dois anos. Dois anos. Usava muletas? Não, usava cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Sim. Ande sem a cadeira de rodas agora. Coloque fé em seu coração. Você consegue em nome de Jesus. Diga, eu consigo. Eu consigo em nome de Jesus. Tente, tente. Vai, vai. Você consegue. Você pode. E o Marcos precisa exercitar sua fé agora. Você tem fé? Não. Então ande sozinha. Dê dois passos sozinha. 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 Dê dois passos. Vai. Vai. Dê quatro passos agora. Quatro passos. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Oh, graças a Deus. Qual era o seu problema? Meu quadril. Seu quadril. Eu tive uma cirurgia. A irmã não andava antes? Não. Era muito ruim. Eu usava muletas. Usava muletas. Onde estão as muletas dela? Eu não sei mais. Ela nem sabe mais. Não precisa mais delas. Ande, ande em nome de Jesus. Ande em nome de Jesus. Ande, ande em nome de Jesus. Aleluia. Essas eram suas muletas. Há quanto tempo você usava? Oito anos. Oito anos. Agora segure-as assim e ande em nome de Jesus. É a primeira vez em oito anos que as muletas estão com ela. Mas não em seus braços. Ande em nome de Jesus. Ande em nome de Jesus. Ela está andando sem as muletas depois de oito anos. Aleluia. Gratidão é a palavra que define o que a gente viu aqui na África do Sul. E todas essas maravilhas podem acontecer na sua vida também. E vamos aplaudir a Jesus. O irmão, quando eu percebi que Deus queria curar paralíticos, eu desci lá no meio, mas foi de oito a quinze pessoas deixaram cadeia de rodas. Teve um até que ficou percorrendo. Onde está a minha cadeia de rodas? Eu não preciso ir a uma dela, mas estava ali. Alguém guardou, depois devolveu a senhora para levar. Mas aí você tem que ter essa coragem na hora. Quando Deus tocar no seu coração, a porta abriu. Eu vou lá para o meio do povo e Deus operou bastante. Isto que é a diferença do evangelho e toda religião. Toda religião é o homem tentando encontrar Deus através de sacrifícios, penitências, oferendas. O evangelho não. É Deus encontrando o homem. Deus levantando as pessoas. Você não tem que pagar nada para ser abençoado. Você não tem que fazer esforço algum a não ser crer. Jesus ensinava, se creres, verás a glória de Deus. Se eu tenho um problema e não estou conseguindo suprir a minha necessidade, é porque eu não estou com aquela fé que vai me fazer crer. A fé lhe dá a capacidade de crer. Crer sem fé é furar buraco na água, não adianta nada. Agora, quando você tem fé, você tem um fundamento, um firmamento. Aí você pode construir um alicerce. Você pode construir a sua casa sobre a fé, porque a fé é a certeza, é o fundamento das coisas que se esperam. Está em Hebreus 11, 1. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você sabe porque sabe, não sabe explicar como é que você sabe. Mas você sabe que a benção é sua. Hoje nós vamos orar pelas senhoras que não têm a maternidade. E vamos deixar Deus operar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu não sei, tem algum de bebê aí ou não? Se tiver, põe para mim que eu também... É bonito ver os bebezinhos aqui, os bebês da graça. Olha, tem um país árabe, é um país que eu não vou falar, eu falei que é árabe, porque a religião é muito fechada. Mas nós estamos lá trabalhando. Nós já temos mais de 60 nenenzinhos que são os filhos da graça lá. Roda para nós, por favor. Há quatro anos eu venho tentando engravidar, lutando pela benção da maternidade, eu juntamente com o meu esposo, crendo no impossível de Deus. Os médicos diziam que a gente apenas tinha 1% de chance de engravidar. Quando foi o ano passado, quando foi no dia das mães, em maio, ele orou aquela que queria engravidar. Passou alguns meses, quando foi em setembro, descobri que estava grávida. E quando foi agora, dia 27 de abril, nasceu o nosso milagre, a Manuela. Por meio do show da fé, ali, atrás das telinhas, Jesus também opera poderosamente. A gente pensou, bom, agora a gente vai ter os nossos filhos, porque a gente queria muitos filhos. Em seis meses, eu não consegui engravidar. O médico falou que eu tinha uma doença chamada endometriose. E que essa doença, ela torna a mulher estéreo. Pode até ser que a mulher venha a ter filho, gerar, mas ela tem que fazer um tratamento longo, ou fazer insininação artificial. O médico chegou e falou assim, nossa, vai ter que adotar. Passou um ano, mais ou menos, a gente sempre assistia o Missionário Junto, a nossa TV. E me tranquei no quarto. E ele falou bem assim, você que está aí, mulher, levante-se, você que quer ter um filho e não consegue, se coloque de pé agora. Porque Deus, Ele abriu a tua madre. Passou mais ou menos uns 15 dias, eu voltei lá. Fiz o exame, eu estava grávida, que é o meu filho, o Leonardo Borges Rosa, né? Que hoje ele tem cinco anos. Não precisei fazer tratamento, não precisei fazer insininação artificial. Foi tudo a mão de Deus, a mão de Deus veio e Ele operou na minha vida. Agora eu tenho mais uma menina, né? Que tem a Larissa, há quatro anos. Desde o dia que eu cheguei na Igreja da Graça, assim, Deus, Ele só me abençoou. E Ele acrescentou tudo na minha vida. E eu sou muito feliz mesmo, muito realizada. Só tenho a agradecer, esse é Deus maravilhoso. A médica identificou o meu útero é invertido e o mioma. Ela me disse que seria difícil a gravidez. Eu poderia até engravidar, mas seria difícil. O mioma poderia prejudicar o bebê. Assistindo o missionário, aí ele botava a mão na cabeça do missionário e colocava outra mão na minha barriga. E o Senhor Deus operou através do missionário. O Senhor da Fé, o Senhor Deus operou e logo veio a gravidez. Três anos depois, eu tive a segunda menina. Deus, o Senhor nos abençoou com mais uma menina. Foi uma maravilha, né? Minhas filhas são bênçãos de Deus. E a compreensão e o entendimento que realmente Jesus cura. Deus me deu tudo, irmã. Deus me deu uma nova vida. E eu só tenho que agradecer ao Senhor Jesus. Eu já tinha um tempinho de casada, tinha tido alguns abortos espontâneos. Veio o tempo ali do Dia das Mães, né? Que geralmente, na semana, no mês do Dia das Mães, o missionário geralmente faz um ato de fé. E nessa época, em 97 para 98, teve ali o ato de fé de um sabonete. E assim eu fiz. Eu utilizei o sabonete. Passou-se um tempo, eu já engravidei. A minha filha nasceu, que até se chama Vitória. Entreguei a minha filha no altar do Senhor. Iniciei ali fazendo a obra, eu levava ela até no carrinho. E a minha filha foi crescendo, né? Ela foi já desde criancinha, já fazendo a obra de Deus. Ela fazia parte do grupo de dança, depois do louvor. E até hoje, ela está ali, uma bênção nos caminhos do Senhor. A minha filha, ela é o fruto da graça de Deus. E vamos aplaudir a Jesus, meu pessoal. Esse nosso Deus, meu irmão, não faz aquilo que nós não permitimos. Às vezes, Deus está tocando o coração, para você se consagrar. Não que você vai ser um pregador. É um empresário, é um funcionário público, é uma dona de casa, e você maldosamente não dá atenção, ou ouvido ao que Deus fala. Quem perde é você. Começa a partir de hoje. Deus me dá ouvidos para ouvir a tua voz, para entender, e me dê capacidade. Porque tudo Ele que dá, Jesus, sem mim nada podeis fazer. Para eu fazer a minha parte, para o Senhor poder cumprir a tua palavra. Nós estamos vendo esses dias aqui, a história de Abraão, hoje agora é o quarto culto, quando Deus tirou lá de Udus Caldeus, e depois que ele e Ló se separaram, o Ló foi para Sodoma, lá enriqueceu muito, mas teve um problema sério. Chegaram e avisaram a Abraão, Abraão, o rei tal, rei tal, quatro reis vieram, quantos reis de Sodoma, Gomorra, de lá, as cidades, e com vizinhas, eram cinco reinos, venceram esses reinos, e levaram todo mundo cativo, inclusive o seu sobrinho, que foi o erro daqueles reis, porque Abraão não tinha nada com a batalha deles, mas se mexeram na família de Abraão. O erro do diabo, sempre é mexer em alguém da sua família, e quando ele mexe, nem sempre você pode dizer assim, Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, qual a lição que eu tenho disso? Porque aí Deus vai fazer você agir. Quando Davi foi enfrentar o Golias, o Golias teve um erro muito grave, porque o Senhor Deus disse a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, eu serei inimigo dos seus inimigos, amigo dos seus amigos, e aquele que amaldiçoa é inimigo. O Golias, quando viu Davi, com um porrete na mão, que era o cajado de pastor, com a sua bolsa, com o seu estilingue na mão de pedras, ele então amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Na hora que ele amaldiçoou, falou mal do Davi, vem cá moleque, eu vou torcer o seu pescoço, e não sei lá mais o que, o Davi deve ter sorrido, porque naquela hora a palavra de Deus entrou em ação. E o Davi diz, você vem a mim com lance, escudo, e não sei lá mais o que, eu vou contra você, em o nome do Senhor dos Exércitos, porque Deus já estava na batalha. aqui no caso do Abraão, ele ouviu falar, reuniu 318 servos, que haviam nascido na casa dele, ele era um fazendeiro, tinha muito mais servo que ele comprou, mas Deus disse com isso, não, vai levar os seus nascidos em casa, e você deve enfrentar o inimigo, não com aquilo que eu falo, que Deus me deu de entendimento, mas com aquilo que você aprendeu. Eu não aprendi, já devia ter aprendido, você está na escola do Espírito Santo, para aprender o que Deus fala na palavra, cada vez que ele fala, é uma arma que ele está lhe dando, tem que ser dedicado a Deus. Aí o Abraão foi, venceu aqueles ex, entregou o disposto que seria dele para o rei de Sodoma, e Deus disse, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua grandíssima recompensa. mas só que o Abraão, estava limitado ainda, e, no capítulo 17, o Senhor Deus, no capítulo 15, o Senhor Deus fala isso para Abraão, e diz para ele, na hora que falou isso, Abraão logo fez um pedido no versículo 2, e disse então, então disse Abraão, e ainda era Abraão, Senhor Jeová, Senhor dos Senhores, que me haja de dar, pois ando sem filhos, e o meu dono da minha casa é o Damasceno, e eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro, então veio a palavra de Deus, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Ele tinha mais ou menos 10 anos que ele estava em Canaã, quando 70, ele foi chamado em Ur, dos caldeus, ele veio na caminhada, o pai dele veio, parou em Arã, ali o pai dele morreu, tinha 75 anos, quando saiu de Arã, mais ou menos 10 anos, que ele estava em Canaã, então Deus falou com ele, essa promessa, e só que a Sara, tentou e não conseguia, ela estava com 75 anos, 76, e não tinha jeito dela ser mãe, 76, aí ela disse, Abraão, tem jeito não, eu vou te dar a minha serva, mulher nova, cheia de vida, e você tem ela como mulher, e o filho será meu, e Abraão aceitou, foi o erro, daquela junção dele, com a serva egípcia, Agar, o nome dela, nasceu um rapaz, que foi o nome de Ismael, e achava que era cumprimento da promessa de Deus, mas não era, desse rapaz, vem todos os árabes, 14 anos depois, nasceu Isaac, quando ele tinha 100 anos, Isaac, e vem todos os judeus, são 4 mil anos de guerras, sempre não deram bem, sempre estão destruindo, olha o que o pecado faz, então Abraão teve o caso, aí Deus falou com ele agora, no capítulo 7, é 17, eu estou pulando aqui agora, para você entender, sendo pois, Abraão, da idade, 99 anos, o rapaz estava com 3, o Ismael, quando ele teve o caso, lá com Agar, apareceu o senhor, Abraão e disse, ele devia estar reclamando, os problemas estavam surgindo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, em outras palavras, Abraão, eu não tenho problemas, eu não tenho dificuldade, eu faço qualquer coisa, desde que você permita, e você me dê as condições, e talvez está falando aqui hoje, para o seu Haroldo, para a dona Mariana, sei lá o seu nome, eu não tenho problema, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o problema está com você, Abraão, e ele disse mais assim, anda em minha presença, e se perfeito, Deus só pode atuar, quando você for perfeito, então nunca missionário, eu nunca ser perfeito, é verdade, nós nunca seremos, então nunca atua, não, você não está entendendo o perfeito, na hora que Deus dá a revelação, você tem que assumi-la, de todo o seu coração, entregar a sua vida a ele, e ser perfeito, naquela luz que ele deu, não é perfeito em tudo, não, porque nós somos seres humanos, não somos perfeitos, mas, anda na minha presença, e ser perfeito, quer dizer, eu lhe dei a revelação, anda com essa revelação, você está na minha presença, mas de todo o seu coração, não deixa a dúvida entrar, não deixa pecado, e se vier, confessa, se livra, e continue andando, o Abraão emendou, um ano depois, ele estava sendo pai, emende meu irmão, que Deus vai fazer essa obra em você, não deixe para depois, Deus está nos dando a orientação, porque ele quer nos abençoar, e vai abençoar, deixa eu fazer uma oração, pai, o recado está dado, obrigado pai, Deus, não é só o casal, que precisa de ter um filho, ou quer ter um filho, que tem que andar, em tua presença, e ser perfeito, eu, qualquer pessoa, todos nós, temos que buscar de ti pai, não podemos ser aquele cidadão, que vai na farmácia, e diz, me dá o remédio tal, e compre e toma, não, nós estamos, diante do Senhor, a tua palavra, a revelação, trouxe o Senhor, para a nossa vida, nós temos que andar, na tua presença, e temos que ser perfeitos, como o Senhor, tem nos ensinado, se tem mais, para fazer, e o Senhor, não fala conosco, não temos culpa, e nem compromisso, se existe uma culpa, será tua, que o Senhor não deu, mas também não existe, porque o que o Senhor, fala conosco, é o que precisamos, para alcançarmos, as bênçãos, ah, meu Deus, muito obrigado, perdoa-nos, dos nossos pecados, que devem ser muitos pai, ajuda-nos a entender, quais são, ajuda-nos a nos arrepender, deles, e confessá-los, e obter o perdão, Deus, nós queremos, te servir, sem preconceito, sem nenhuma ideia, preconcebida, sem nenhum, Deus, sem nenhum desvio, não queremos, ouvir, a ninguém, a não ser, ao Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo, eu peço, tira do coração, dessa pessoa, revoltada, toda revolta, Deus, que ela comece, hoje, uma caminhada, de fé, uma caminhada, que ela vai ser, muito abençoada, daqui a pouco, quando orar, pelas senhoras, junto, com as mães, porque Deus, não é só, para o bebê, que virá, mas, para os que já vieram, que eu vou orar, e que talvez, já sejam, bebês, de 30, 40 anos, 15, 5, que precisam, da tua ajuda, orar, meu Deus, naquela hora, que eu orar, eu tenho certeza, que o Senhor, vai abençoar, agora eu oro, Deus, para os que tem, qualquer tipo, de dor, no corpo, de dificuldade, que estão, passando, por momentos, de tribulação, até para levantar, pela manhã, e começar a andar, essas pessoas, estão tendo dores, pai, não é o que diz, a tua palavra, não, a tua palavra, diz, que até na velhice, nós daremos frutos, então, não tem esse negócio, que temos, limitações dos anos, nós clamamos a ti, pedimos a tua ajuda, e eu uno a minha fé, com a fé dessa pessoa, e paraliso, em nome do Senhor Jesus, toda a ação do inimigo, e digo, mal, saia desta vida, vai embora, para nunca mais, retornar, não há retorno, para você, saia, em nome de Jesus, e você diz, amém, glória a Deus, agora eu quero fazer, oração, pelas senhoras, que são mães, as que não são, nós não vamos mostrar, quem não é não, é tudo a senhora, a que já tem filhos, que vai orar por eles, e a que não tem, que vai orar, para eles virem, fique a senhora de pé, que quer essa oração, em nome de Jesus, e não tenha medo, que você não quer mais filhos, que Deus possa dar, isso já aconteceu, aqui na minha reunião, mas Deus é sábio, Ele vai entender você, naquele caso, Ele queria que ela tivesse, missionário, eu sou uma senhora casada, e tenho filhos, não vou abençoar os seus filhos, hoje é seu dia, eu sou uma senhora, casada, que não tenho filhos, não vamos abençoar, mas o problema, pode estar no esposo, ele pode estar sentado, até nem quis vir, está lá emburrado, Deus é poderoso, para fazer a obra, curve a cabeça, e feche os olhos, agora, pai, escuta o que essa pessoa, vai falar, porque é sobre o que, ela vai pedir, que eu vou unir, a minha fé, a dela, e ó Deus, ela já está orando, agora baixinho, ninguém precisa ouvir, e ela está dizendo, ao Senhor, exatamente, o que, que ela quer, algumas, ó Deus, conseguiram o filho, aqui na igreja, mas ele não está bem, espiritualmente, e ela não quer, que ele se perca, outros até, já tinham filhos, quando vieram, para a igreja, mas eles, ó Deus, não estão bem, e eles precisam, ó Deus, de ter o entendimento, da tua palavra, e outros, estão dizendo, há tanto tempo, eu sou casada, e não tenho a maternidade, o problema, pode estar nela, pai, pode ser a tal, da endometriose, ovários, policísticos, trompas, obstruídas, últeros invertidos, infantis, e aí, por a fora vai, eu creio, ó Deus, que o Senhor, é poderoso, não só, para desentupir, as trompas, para limpar, os ovários, dos cistos, acabar, com a endometriose, endometriose, o Senhor, é poderoso, para até, ó Deus, dar um útero, onde foi extraído, numa cirurgia, apressada, e Deus, agora, ela até, tanto ter, e eu estou orando, porque eu creio, na tua palavra, e ó Pai querido, como ministro, da palavra, do Senhor, eu vou abençoar, todas essas irmãs, que estão de pé, aquelas que oram, pelos filhos, e é de acordo, com o pedido, que elas fizeram, e aquelas que oram, para que os filhos, venham, porque ainda não, os tem, e Deus, o desejo, porque Deus, se o Senhor, a fez mulher, é para ser mãe, o homem, jamais, conceberá, e terá um filho, mas Pai, o Senhor, já deu, essa capacidade, não só, biológica, física, mas emocional, também, não tem como, uma mãe, para cuidar dos filhos, pois Pai, agora, eu entro, nessa batalha espiritual, eu paraliso, toda a ação, do inimigo, Satanás, você está amarrado, o demônio, você perdeu a batalha, você que está, no filho, dessa pessoa, está oprimindo, esse rapaz, essa moça, os nos netos, que são filhos, dos filhos, bisnetos, filhos, dos filhos, dos filhos, onde estiver, agora, você vai ter, que sair, em nome de Jesus, eu estou mandando, seja, uma incredulidade, seja, uma, um ato, de criminalidade, a mim, não importa, eu estou amarrando, você agora, eu estou unindo, a minha fé, com a fé, desta mãe, e eu estou dizendo, vai tirar a mão, e é tu e a tua casa, se ela crê em Jesus, a casa dela, tem que crer, e nós estamos orando, agora, reivindicando o Pai, e toda a família, tem que ser abençoada, tem que estar servindo, ao Senhor, porque quando Jesus voltar, essa família, não vai ser dividida, nós estamos clamando, essa benção agora, eu amarro, esse espírito, de traição, de infidelidade, esse espírito, maligno, que mudou, a mente, dos filhos, e eu estou dizendo, tira a mão agora, e agora, Deus, eu entro, para orar, pelas mulheres, que não tem a maternidade, que ainda, não tem filhos, e é o desejo delas, o problema, pode estar nelas, como já falamos, dessa terrível, endometriose, desses ovários policísticos, trompas obstruídas, destruídas, agora, já não tem mais condição, de voltar a vida, pelo homem, mas Jesus, diz que aquele, que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, e essa pessoa, está crendo, para esse órgão, reviver agora, voltar, se ele foi extraído, a existir nela agora, eu estou abençoando, em nome de Jesus, eu estou falando, como ministro, da palavra de Deus, eu paraliso, essa ação, do inimigo, e eu ordeno agora, saia, solte, essa criança, que ainda virá, você não vai, mais fazer, essa pessoa, entregar a criança, antes do tempo, eu estou falando, que gestação, de nove meses, completa, o fruto, tem que vir maduro, como Deus, prometeu, e como Deus, planejou, o planejamento, de Deus, ocorra, que agora, e se o problema, no marido, pai, ele esteja aqui, ou não quis vir, está na rebeldia, onde ele estiver, agora, pela fé, dessa senhora, pela fé minha, eu ordeno, que ele seja, agora, tocado, pelo teu poder, e receba, a força necessária, pai, são milhares, de pessoas, ou milhões, pelo mundo, afora, que oram comigo, nessa oração, simples, mas poderosa, em ti, está repreendido, todo mal, e satisfeito, todo mal, e o ordeno, saia, em nome, de Jesus Cristo, e agora, pai, apareça, a obra, do Senhor, nos filhos, que já existem, na conversão, numa mudança, de coração, numa mudança, de procedimento, pai, em casa, a casa, que tem que mudar, o procedimento, a mentalidade, e Deus, e os que não eram, agora, já podem ser, considerados, como são, porque eles virão, em nome do Senhor, a tua santa mão, os trará, obrigado, em nome de Jesus, amém. Agora, você pode sentar, nessa esperança, e maestro, vamos à novela, da vida real, por favor. antes de conhecer Jesus, eu sofria muito, na área sentimental, até mesmo, por um abuso, que eu tive, quando criança, do meu pai, em 2012, eu me batizei, na igreja da graça, de Joinville, sempre fiel a Deus, vinha aos cultos, orava, buscava a Deus, desde o início, ela era patrocinadora. O patrocínio, foi logo que eu me converti, porque eu acredito, realmente, na obra. Como mulher de Deus, restaurada pela palavra, Kelly escreve, um pedido de oração. Em 2013, eu fiz essa carta, pedindo o meu marido, e na carta, eu coloquei, que eu queria que fosse, um bom marido, e novembro de 2013, eu me casei. Deus, assim, deu, assim, essa benção, que é minha esposa. O meu marido sempre teve o desejo de ser pai, e no ano de 2015, nós decidimos que nós íamos engravidar. Passou algum tempo, a gente viu que não estava conseguindo. Então, nós esperamos durante um ano. A Kelly foi fazer um acompanhamento médico, e aí percebeu que com ela estava tudo bem. Aí, depois, o Tiago foi fazer alguns exames, e foi descoberto que ele, que não podia ter filhos. E os médicos começaram ali, a trazer vários tratamentos, que poderiam ser feitos, mas, por fim mesmo, somente uma cirurgia poderia resolver o problema dele, né? E o médico falou, vai fazer a cirurgia? Eu falei, sim, o topo, é uma cirurgia, não te garante que você vai ter filho. O exame pré-operatório constata que Tiago tem oligoasteno, teratos ou espermia. É uma palavra composta, né? Que, se você for desmembrar ela, o oligo quer dizer pouco, a esteia no diminuição da movimentação, teratos é aumento de espermatozoides não vivos, né? Então, é a diminuição da quantidade de espermatozoides, é uma causa de infertilidade no homem, né? Que é a dificuldade de se engravidar, depois de um ano tentando, sem nenhuma proteção contra a gravidez. Nós já tínhamos decidido que ele ia fazer a cirurgia em abril de 2017. Nesse período, eu coloquei a nossa TV em casa e um dia eu estava assistindo a nossa TV e passou um clipe da Bruna Martins que se chama Força e Poder, que fala a história de uma pastora que ela não conseguia engravidar. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu entendi que era Deus falando comigo através daquela canção, porque o Tiago estava com a cirurgia marcada para abril daquele ano. E isso era em março. De férias do trabalho, Kelly utiliza o tempo livre para aclamar a existência de um filho. E eu abri a minha Bíblia, o Salmo 127, que diz os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E folheando a Bíblia, eu abri em Jeremias 32, 27, que diz assim, eu sou Deus de toda a humanidade, há alguma coisa impossível para mim? E ali eu levantei as minhas mãos e comecei a agradecer pelo milagre. E na última semana, antes de eu voltar de férias, eu estava em casa, varrendo a casa, o Senhor falou comigo e disse que eu estava grávida. Eu fui na farmácia, comprei o teste, eu já comprei um shampoo de bebê, um sabonete de bebê. E quando eu cheguei em casa, eu fiz o teste, o teste positivo. O Tiago chegou em casa, eu montei um presente com as coisas, com o teste, com essa palavra que o Senhor me deu, os filhos são herança do Senhor. E quando ele chegou em casa, foi uma festa. Chegando em casa, ela veio com essa surpresa, né? Que ela estava grávida. Fizemos o exame de sangue positivo, um mês antes da cirurgia, que já estava preparada e marcada. Não precisou de uma intervenção médica. A minha gestação foi uma gestação tranquila. E a prova está aí hoje, a Ayla, né? Eu vou trabalhar quando eu volto, a melhor coisa. Quando eu abro a foto, ela já está sorrindo, já está ali vendo que eu cheguei. Ai, é maravilhoso. Eu continuo sendo patrocinadora, para que outras pessoas também conheçam esse Deus maravilhoso, que na hora que a gente dobra o nosso joelho, a gente acredita nele, e ele opera o milagre na nossa vida. E a Ayla é um testemunho disso, que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Ele é o mesmo, pessoal. Ele opera em todas as ervas. Por que não vai operar na nossa? A nossa geração tem que conhecê-lo como Deus Todo-Poderoso, que não tem limites, que não tem cerca que o impeça. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você que é um patrocinador, deve louvar a Deus, porque esse trabalho é um trabalho de Deus, que está vazando fronteiras, e nesse país, que a religião é outra, nós temos ali mais de 60 criancinhas lindas dessas, os filhos da graça. Eu pergunto a você, Deus já falou no seu coração para você ser patrocinador? Aí você vai pegar hoje e vai preencher, hoje é só inscrição, e só merecei até a quantia. Então pega. Se na hora que você estiver preenchendo, você tem um propósito extra, Deus mandou que você fosse patrocinador em favor da sua fonte de renda, da sua família, aí você põe o seu nome, tracinho, explica o que é e dá os dados. Todo último dia do mês, eu passo em consagração, às 24 horas em jejum, abençoando os patrocinadores. Isso é sagrado em nome de Cristo. Quando eu não posso, no último dia, porque eu estou viajando em campanhas, aí eu faço no meio do mês. Mês passado, eu fiz no meio do mês, no dia 30, eu estava vindo da África para o Brasil, e não dá para você viajar, ali a 10, no meio de altura, 10 horas no ar lá, em jejum. E daí, como é que eu ia orar ali dentro? Então não tem jeito. Mas eu faço antes. Mas eu vou orar por você. E você que está em casa, ligue para nós, para se inscrever. Ligando para o Rio, o número do Fala Amigo, 0prestadora 2121-41-3510. 2141-3510. E São Paulo, 0prestadora 11-31-81-9022. Só isso aí, é o bastante. Agora, se vocês que são patrocinadores, amanhã puderem ao banco, eu agradeço, porque nós temos grandes compromissos amanhã para saudar, e vamos saudá-los em nome de Cristo. E como é que eu faço, missionário, se eu não tenho um boleto, eu quero fazer até uma doação extra. Anota, por favor, a nossa conta no Bradesco. Você vai em qualquer agência, vai direto ao Caixa, e diga para o Caixa do Bradesco. Eu quero fazer esse depósito para a agência 33-78-2. Repetindo, agência 33-78-2, na conta 29-315-612. 29-315-612. Só isso é o bastante em nome de Jesus. Dona Eliana só está onde? Não está aqui? Está lá no shopping? Também Dona Eliana não apareceu hoje, não. É que ela tem um filme lá, que eu queria que ela falasse dele, é o Reflexos da Fé. Fatos aí, que é preciso, que há pessoas que conseguiram através da fé. É um filme americano, que tenho certeza que vai ser bom você assistir, em nome do Senhor. O shopping está aqui do lado, talvez já tenha, a secretária dela está ali, mas talvez ela vai chegar. Aqui do lado, lá em Madureira, é do lado, tem tudo e de qualquer lugar. Você entra em contato pelo telefone do Rio, que é o 0prestadora 2121415100, ou São Paulo 3181-8038, 0prestadora11, o site é spovo.com.br, o WhatsApp é o 219-7659-0606, e enquanto eles vão aí, vamos dizer assim, se inscrevendo associado aí, ou entregando a inscrição, vão falar da nossa TV, que eu já quero orar com todo mundo, por favor. Eu era nervosa, agitada, eu fazia as coisas sem pensar, se não tiver sabedoria, a gente não acerta, a gente sempre faz as coisas erradas, e depois se arrepende. Depois que eu adquiri a nossa TV, eu mudei bastante, porque eu assisto aos programas, eu assisto mais o canal da Bíblia, e o Show da Fé. Eu aprendo bastante. A nossa TV fez muita coisa boa para mim, para a minha casa. Eu agora sou mais calma, sou mais feliz, eu tenho mais capacidade para resolver os meus problemas. Eu tenho mais paz, eu tenho saúde, eu não fico doente, assim. Hoje, eu tenho sabedoria. Eu penso, eu medito, tudo depois que eu adquiri a nossa TV. A nossa TV, ela deve estar na sua casa por dois motivos. Primeiro, que se ela tiver a televisão do mundo com as novelas sujas, filme moral, ou violentos, não vai entrar. Então, vai entrar só a nossa programação. Segundo motivo, pelos canais evangélicos, que vão trazer bênção para você. Até quem tem pouco recurso, pouquinho mesmo, pode colocar, colocando só o pacote graça, que é um real e meio por dia, onde estão os canais evangélicos. Fizemos assim para todo mundo ter. Hoje, eu não vou perguntar quem vai se inscrever, não. Todo mundo que quiser levar o papel para casa, é de graça, você leva. E ora, Deus, Deus, isso aqui é bom, isso vai me ajudar? Se você sentir que é bom, aí você mesmo vai fazer o que milhares de pessoas estão fazendo. Estão ligando para nós aqui, ou para esse número aqui, pode instalar. E pede toda a informação. Nós não queremos ninguém enganado. E se eu não quiser, joga o papel fora, se eu não tenho compromisso, eu estou dando o papel para você. É só levantar a mão aí, que eles entregam nas suas mãos, e você leva para casa. Aqui a maioria já tem nossa TV. E se você sentir, nós só queremos pessoa bem satisfeita, a pessoa não quer ninguém assim. Ah, eu fiquei sem jeito, fiquei constrangido, eu peguei, mas eu não queria não. Não pega, não queira. Nós queremos que você pegue com fé. Tudo que não é de fé é pecado. Então, não queremos que você pegue, não. É de fé. Eu peguei, aí pega. Agora, pode levar. Aqui agora não precisa de fé, não. Depois você chega em casa e ora. Deus, a nossa TV é bom? É bom. Então, eu vou ligar. Se não sentir, descarta o papel aí. Deixa eu fazer uma oração com quem está em casa, depois eu vou fazer com vocês. Meu Deus, eu já orei pelas senhoras, mães, já orei pelas que ainda não são mães, eu oro agora pelos que estão com qualquer problema de saúde. E eu determino e digo, mal saia desta vida, em nome de Jesus Cristo. E você diz, amém. Vamos ficar todo mundo em pé agora, em nome de Cristo? Agora a batalha é com você, pessoal. Nós começamos. O jogo começou, o jogo não, a batalha mesmo. Começou agora. Mas nós já estamos com a vitória do outro lado. Assim, é só continuar, como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, o sucesso já está lá esperando por você. Não vai ser fabricado, já foi fabricado. Curve a cabeça e feche os olhos. Não importa o problema de saúde que você tenha, ou sentimental, ou problema financeiro, familiar, conjugal, porque agora Deus vai abençoar. Pai, nós estamos iniciando essa oração. Esse é um dia especial. As pessoas vão participar da Santa Ceia. Elas vão ter um encontro contigo. Oh, meu Deus, eu quero que esse encontro seja o coroamento, Pai, daquilo que o Senhor começou a fazer. O Senhor começou a abençoar. Deus, esses joelhos vacilantes, essas pernas trópicas, oh Deus, esse coração que dispara, parece que vai explodir. Deus, esses olhos que já não enxergam, esses ouvidos que não escutam bem, essa mente que anda esquecida. Pai, esse fígado, essa outra glândula que está com um problema, não está produzindo os hormônios na quantidade certa. O Senhor sabe exatamente como o Senhor nos planejou. E nós queremos agora que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha ao Deus regular a nossa vida. Amarramos todo o mal. Impedimos o mal de entrar nessa vida. Repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Pode começar a sua batalha agora, meu irmãozinho. Pode começar contra a doença, contra a enfermidade, contra a perturbação, a falta de recursos, os problemas familiares, conjugais, problemas no trabalho, na vizinhança. Você deve falar com Deus agora. Concentra a sua fé, para você não perder nem um pouquinho de atenção. Porque Deus vai operar muito agora. Meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, use o pastor Jaime. Oh pai, nesta fé, nesta autoridade, nós entramos para abençoar o teu povo. O povo remido, o povo comprado pelo sangue do Senhor. O povo que tem as promessas, Deus, que crê na tua palavra. E que está aqui tomando posse da bênção. O Senhor fez muito mais com Abraão. Mais do que ele poderia imaginar, Deus. Deus, às vezes nós queremos também entrar nos teus planos. Mas fazer da nossa maneira, não dá certo. Não deu certo para Abraão. Não deu certo para Sara. Até que eles, então, ouviram a tua voz. Oh Deus, dá mais, dá mais, dá mais. O pensamento de Abraão era com Ele e Zé. Oh, o pensamento de Abraão era com simplesmente atender a voz de Sara. Mas Deus tinha algo maior para ele. Deus tem algo maior para você, meu irmão. Deus tem algo maior para você, minha irmã. Creia, Jesus, essa pessoa, a Deus, que está talvez pedindo, Deus, me dá mais 15 anos de vida. Como o Senhor deu para esse equilíbrio. O Senhor tem mais, Pai. Venha. Essa pessoa que está convivendo com uma doença terrível. Meu Deus, essa que tem a chamada síndrome do pânico. Essa pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Essa pessoa, Pai, que acorda com o coração acelerado. É hoje, moça. É hoje, meu irmão. É hoje, minha irmã. É hoje, é o dia da sua bênção. Na lembrança do calvário. Na lembrança da cruz. Oh, que ele levou sobre si as nossas doenças. Levou sobre si as nossas enfermidades. Então, segura a bênção agora. Em o nome de Jesus. Eu amaldiçoo a depressão. Eu amaldiçoo a síndrome do pânico. Eu amaldiçoo a ansiedade. A inquietação que você tem sentido na alma. Venha para a liberdade. Saia dessa depressão. Recupere a sua autoestima agora. Recupere a sua confiança em Deus. E você mesmo deve orar dizendo, Fora a depressão. Vai embora da minha vida. Fora a ansiedade. Saia em nome de Jesus. Você que está sempre com uma dor de cabeça. Uma enxaqueca. Isso é crônico. Vai embora, enxaqueca. Vai embora a dor na nuca. Vai embora em nome de Jesus. Oh, meu irmãozinho. Eu estou unindo a minha fé com a sua fé. Eu estou orando. Eu estou determinando. Eu estou falando em nome de Jesus. Que vai embora a pressão alta. Que vai embora a doença crônica. Esta diabetes. Em nome de Jesus Cristo. Isso, isso, isso. Você não tem que conviver. Levante a sua voz com autoridade. E diga o mal para sair dos seus ossos. Você que está com dor nos ossos. Você constantemente não pode levantar o braço. Não pode lançá-lo para trás. Não pode mexer a perna como gostaria. Você não tem posição para dormir. Por causa do desvio da coluna. A hérnia de disco. A inflamação do ciático. Até para sentar incomoda. Você está na presença de Deus. Nesse dia lindo. Nesse dia maravilhoso. Tomando posse da bênção. Exige a mal saia da minha coluna. No nome de Jesus Cristo. Isso. Abençoe o seu corpo. Abençoe agora a sua família. Mande uma bênção agora. Para a sua mãe. Você que não tem a mamãe aqui conosco. Está em outro estado. Está em outra cidade. Mande uma bênção para o seu filho. Para a sua filha. Mande uma bênção para a sua família agora. Eu sou ministro do evangelho. Estou em pleno exercício do ministério. E eu digo que a sua família seja abençoada agora. Com todas as bênçãos. Pai abra as portas para os desempregados. Abençoe a empresa Deus. Da família. Abençoe a fonte de renda da família. Abençoe com a salvação. Abençoe com a vida eterna. Porque nós cremos. Oh Pai na promessa. Nós cremos que ela é nossa. É agora homem de Deus. É agora mulher de Deus. Receba as bênçãos do Senhor. Receba o socorro do alto. O Senhor abra as portas. O Senhor supra agora todas as necessidades. Em Cristo Jesus. Levante as suas mãos agora. Para amar. Para adorar. Oh para glorificar o Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Oh te canta la mamara ma suria. O Senhor vai abençoar com alegria. Eu quero ver você sorrindo agora. Recuperando aquela confiança em Deus. Recuperando aquela segurança. Isso. Vamos entrar nos louvores. Vamos entrar nos cânticos. Oh vamos entrar na adoração. Recebendo a força e o poder. Recebendo essa energia de Deus. Oh recebendo o brilho celeste. Levante as mãos de glória a Deus. Diga aleluia. Oh maravilhoso Deus. Oh lindo, lindo, lindo. É poder louvar a Deus. Poder adorar ao Senhor. Recebendo as bênçãos do Senhor. Todas as bênçãos. Todas elas. Em Cristo Jesus. Tem o sim. Todas as promessas que há de Deus. São nele o sim. Glórias e glórias. Oh te canta. Oh ma salamadoro matrici. Dirimi canta. Solomadaramaturi. Oh maracanta. Lamashuri. Daramassoromadalamashuri. Dirimi soromadaram. Nós te amamos Jesus. Nós te adoramos Senhor. E nós queremos o teu brilho. Queremos a tua graça. Queremos o teu amor. Queremos a tua presença. Queremos o renovo espiritual. Para todo o teu povo. Para a família do teu povo. Para os familiares. Confirma a oração do teu servo. Que orou para as mulheres engravidadas. Oh Senhor. Para que a família seja abençoada. Também eu consolo o coração. Que tem saudade neste dia. Que a bênção do Senhor seja com todos. Te digo obrigado Senhor. Pela tua presença. No nosso meio. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Nosso Deus é bom em todo mundo.